3, 4... 3, 5... 4, 5... 4, 5... 5, 6... 5, 6... 6, 7... 7, 8... 7, 8... 8, 9, 10... 8, 9, 10... 8, 9, 10... 9, 10... 9, 10... 10, 10, 11... 10, 11, 12... 10, 11, 12... 10, 12... 10, 12... 10, 12... 11, 12... 11, 12... 12, 13... 14, 15... 15, 15... 15, 16... 15, 16... 15, 16... Não me deixarei E quando eu sempre tenho Uma estrela linda E aí, vamos lá, pêche-tou